Música Excelente noite pra você! O programa de hoje começa diferente. Hoje eu vou contar histórias de gente que ama, que tem paixão por carros antigos. São homens e mulheres que cuidam dos seus poçantes como se fossem filhos. Eles têm nomes, eles recebem carinho e investimento. Esse aqui é o Zen, esse aqui é o Herbie. E eles são da cantora e empresária mineira, a Fabiola Porto. Olá, galera! Olá, Fabiola! Quando começou essa paixão? Quantos anos? Há seis anos, especificamente. Quando eu comecei já a tocar, já ter uma repercussão melhor do meu trabalho, eu já comecei meu primeiro dinheiro. Eu falei, nossa, eu quero muito em Fústia. Na verdade, é um vício que a gente sempre tem que tomar cuidado, porque a gente vai comprando um, vai comprando outro, fica passando na rua, já qualquer barulho você já fica de olho. E, na verdade, igual eu falo com todo mundo, realmente é uma paixão brasileira e eu amo esses carros. Gente, a Fabiola tem três Fuscas e uma Kombi. A gente vai conhecer a Jacinta também. Esse aqui todo mundo conhece, gente. É o Herbie, do filme da Disney. Esse, na verdade, foi o meu primeiro carro. Foi onde eu aprendi sobre ano, características, volante, tipo de motor. Na verdade, eu malhei nesse carro, né? Não é que eu perdi, eu investi muito dinheiro para aprender. Porque era inexperiente, né? É, porque era inexperiente, então importava peça, vinha peças de outros estados. E me conta sobre o Zen. Vocês viram que eu comecei o programa sentado nele, com o maior peso na consciência de quebrar o Fusca. Isso não vai acontecer, né? Não, não vai acontecer. O Zen, ele é todo Zen. Ele é todo Zen e a gente dá um jeito. Como a gente coloquei, eu já formei para mexer nos meus carros, essa parte de estética, de fazer. E o Zen, eu coloquei esse nome porque ele realmente é um carro Zen. Ele é o carro mais despojado, mais tranquilo, mais de zoeira mesmo, que a gente fala. É uma zoeira com carinho, eu não entendo ao mal. Eu vou deixar ele mais rápido. Para quem não entende, é um carro que ele pode ser rebaixado. Essa parte da lataria é mais interrujada. Na verdade, você pode mexer muito no carro. E por dentro, ele sempre fica mais luxuoso. Entendi, entendi. Então, fica com banco de couro, geralmente com a tia Alemão. Então, a gente se preocupa mais com a parte interna, em questão de luxo, do que com a parte externa. Certo. Pessoal, é o seguinte. Fabiola, ela está com um probleminha na perna, machucou, acontece. Mas eu me dei bem nessa história. Por quê? Quem me conhece sabe que eu amo o Fusca. Mas eu nunca dirigi um Fusca. Eu já dirigi Kombi, já dirigi Brasília, mas o Fusca mesmo não. Então, hoje, você não está podendo dirigir. Vai ser uma coisa boa para você, né? Com certeza. Vamos lá? Vamos lá. Ah, e lembrando, quem tem Fusca sabe, né? Se ele passar algum vacilo aí, tem ponte para fazer, tem o esqueminha da marcha, mas vai dar tudo certo. Olha só, cheio de dica de especialista. Vamos lá? Vamos lá. Que experiência boa! Mas espera aí que a gente mostra esse meu passeio de Herbie por BH já, já. Porque antes, vamos de rock com a Johnny Veio. Bora lá, pessoal! Tentou. 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 O seu tempo e todo o seu suor O burguês mais rico, minhas ideias viram pó Sentado lá fora eu vejo O tempo passa às vezes sem querer Poucos retratos, vai me relembrar dos dias que acertei Mesmo que a vida inteira você sempre lutou Perco de espero o amanhã chegar Atrás do riso certo, em outra dimensão chegar Na rua lá fora eu vejo o tempo passar Aê gente, aí Johnny velho, valeu viu pessoal, valeu demais Hoje o programa é sobre carro antigo, uma das modas mais modernas do momento Afinal, já reparou como o antigo mobilismo Que é o nome dessa paixão, enche estacionamentos e galpões com curiosos e amantes desse hobby É Fusco, Opala, Chevette, Mustang, Cadillac Um mais incrível que o outro E o mais interessante, quanto mais velho e conservado, mais valorizado ele é Para esses fãs de carros como eu O que importa não é a tecnologia de ponta ou a modernidade É que automóvel antigo é mais que meio de transporte É amor gente E você, o que acha disso? Em tempos em que carros zero quilômetros são trocados a cada dois anos Qual é a sua reação ao ver um Cadillac com seus 60 anos de idade rodando aí pela cidade? Chama atenção, não é mesmo? Hoje a gente vai conhecer um pouco dessa paixão Vem comigo, participe E melhor ainda, concorra a prêmios O dia mais esperado da semana chegou E junto com ele, veio também a sua chance de levar pra casa Uma pizza bitela com refri 2 litros Vá no site da TV Horizonte Clique no banner do Caleidoscópio E saiba como participar Sabe aquele filme que você tá afinzão de assistir? A gente descola um par de ingressos pra você ir e levar quem quiser Acesse o site da TV Horizonte e faça o seu cadastro Toda segunda-feira tem um ganhador O próximo pode ser você Curtiu? Então entra na página do Calei no site da TV Horizonte e se cadastra Tá cheio de promoção legal E uma delas é pra peça de teatro Então corre lá A gente vai começar o programa agora Eu quero apresentar os meus convidados Muito boa noite pra todo mundo Obrigado pela presença Prazer recebê-los Estou aqui com o Jefferson Rios Ele é colecionador de carros há mais de 30 anos Um deles é um Chrysler Imperial de 1926 Incrível, né? Um veículo que tem 91 anos de idade, gente Impressionante E além disso, após uma sugestão de um amigo O Jefferson decidiu dividir com o mundo essas maravilhas E criou o MOVA Que é o Museu de Objetos e Veículos Antigos Quero saber, Jefferson Quando esse museu aí com tantos carros vai ser aberto? Bem, já aprovamos no Ministério da Cultura No Ibram Também no Ministério Público E o terreno que foi doado pela Prefeitura de Nova Lima Vai ficar no Alphavire Falta agora a capacidade e captar os recursos pela Lei Rouanet Que estamos olhando com as empresas Apesar da crise, estão todos eles dispostos a ajudar E fazer com que aquilo se torne, em realidade, o sonho que nós tivemos Quantos carros terão lá para as pessoas virem? Vão ter 25 renováveis E todo final de semana vai ter atrações Por exemplo, como uma menina de 15 anos faz a sua festa de debi O colecionador, quando ele acaba de restaurar o carro Ele quer mostrar isso para a sociedade Então vai ter um desfile de carros antigos E com as roupas de traje de época E com as músicas também de época Essa paixão por carros antigos, quando começa isso? Isso foi desde criança Eu morava num bairro de gente rica sem ser rico E via carros maravilhosos E meu pai tinha um carrinho Era um Skoda Acho que ninguém conhece Ter hoje um Skoda 46 Que é pior do que o gordinho da época E em frente da minha casa tinha um De Soto do ano, 57 Na esquina tinha um Cadillac Eu falei, um dia vou ter esses carros Como eu não tinha condições de comprá-los pronto Eu comecei comprando como Sucato E durante 30 anos eu fui fazendo esse trabalho A grande vantagem do colecionador é que, quando ele acabou o dinheiro, ele para Sim Então vai continuando à medida que você vai portando condições E aí dá para fazer a vida toda, né? É verdade Com certeza Bom, pessoal, com a gente também o Aroni Eloy Ele é formado em Gestão de Negócios Automotivos E sócio da marca Lanternagem e Pintura É uma oficina que restaura carros antigos Para vocês terem uma ideia do cuidado O Aroni já demorou três anos para fabricar um Cadillac Aroni, por que o termo fabricar? O carro já está pronto Mas aí vocês restauram e refabricam? Boa noite Boa noite A gente acaba fazendo essa restauração mesmo O cliente tem um sonho de restaurar esse carro E muitas das vezes esse carro ainda nem existe Acaba tendo só a estrutura Acaba tendo só, apesar das características do ano Mas ainda falta o carro em si E eles procuram a gente para fazer esse sonho acontecer E a partir daí a gente consegue fazer de novo A gente está mostrando as imagens do processo de restauração de um Cadillac Esse aí que demorou três anos Exatamente, três anos E por que demora tanto? Demora tanto porque é um serviço de artesão É parar, olhar, pesquisar as características do carro de época Fazer a mão Então é o profissional preparado Com todas as peças O mais próximo do original Porque esse é o sonho dele Ele quer exatamente do ano Com certeza, Aroni É questão de sonho mesmo É paixão É questão de sonho Essa é a palavra Verdade Conosco também nessa conversa sobre carros antigos O Mário Mendes Ele é advogado e responsável pelo encontro de carros antigos Do bairro Nova Granada Na região oeste de BH Pessoal, o encontro reúne, em média, 400 pessoas de todas as idades Com até 150 automóveis de época Eu quero saber, Mário, como começou esse encontro aí? Começou com muitos carros? Boa noite Como já disse o Gerson e o Marlon de Caboclo dizer Esse sonho de carros antigos Essa paixão por carros antigos Diria que é uma cachaça É um vício É um vício Então, eu vendo a falta de lazer, de entretenimento ali na região oeste Principalmente do bairro Nova Granada, Nova Suíza Eu convidei alguns conhecidos e disse Vamos experimentar Então, nós começamos com dez veículos Inclusive, eu sou possuidor de três E convidei outros colegas E surgiu tanto efeito Que eu acabei fazendo E já tem três anos e seis meses Inclusive, domingo agora Nós teremos o encontro de veículos antigos E veio surtindo esse efeito Trazendo alegria para o povo lá E esse é o meu objetivo De levar alegria, o lazer ali E mostrar um pouco da indústria do automobilismo A diferença do veículo Antigamente e de hoje Então, foi isso que nós fizemos aí E as pessoas ficam encantadas, não é verdade? Sem dúvida Eu acho que ali tem uma proporção assim De alegria, de até encantar Não só pela foto A beleza do veículo Acaba atraindo aquele número de pessoas Idosos, crianças, jovens, tudo aí Eu posso complementar Tá certo, pessoal A gente vai falar, Jefferson Daqui a pouquinho a gente volta Porque a gente vai fazer um intervalo rapidinho E já continuo com essa conversa Tá bom? Até mais Tchau 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 Tchau